Entre os grandes desafios relacionados à efetivação do direito de liberdade de expressão, gostaria de destacar dois. O primeiro é não se entender liberdade de expressão como algo que precisa necessariamente estar a serviço do politicamente correto. Quando a liberdade de expressão está a serviço apenas daquilo que as pessoas querem ou gostariam de ouvir, esse é o primeiro passo para se dizer que a liberdade de expressão não está sendo plenamente realizada. E o segundo é quais são os limites do exercício de liberdade de expressão em vista que a Constituição também garante privacidade como um outro direito fundamental. Acho que avanço nesses dois temas é de crucial importância para que o direito de liberdade de expressão possa ser de fato concretizado na nossa sociedade brasileira.